Olá, meu nome é Jessica Almeida, recentemente eu fiz o curso da Mayara Vale em Porto Alegre e eu sou tecnóloga em alimentos. Na faculdade, eles direcionavam muito ou você vai para a indústria de alimentos ou você vai para mestrado. E isso me frustou um pouco, porque eu não queria atuar nessas áreas, então o que eu iria atuar? Conhecendo e seguindo a Mayara Vale, eu vi que eu poderia ir muito mais longe. Então eu fiz o curso dela e vi que as dicas dela são maravilhosas, que tem tudo para um profissional alavancar a sua carreira realmente pelas dicas dela e pela ajuda, sem contar do carisma que tem essa profissional. O amor que ela passa, o meu amor que ela sabe transmitir nos seus cursos é admirável. Então eu fiquei muito fã, já era, e mais fã ainda na Mayara Vale. Inclusive no curso também, eu comprei o livro e super indico. Eu estou recém começando a ler e já está me ajudando muito, muito, muito. Ele vai ficar sempre na minha bolsa, me ajudando como se fosse um manual. E eu super indico o livro também. Tudo que for da Mayara Vale, eu indico. Eles são materiais fortíssimos para você ir para essa nova área de consultoria alimentar. Então eu super indico o curso da Mayara Vale, que me ajudou muito e vai me ajudar ainda mais. Muito obrigada pela atenção.